Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar Te conquistar Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lhe dar O meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar Te conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você, menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você